Hoje eu vou te mostrar como você pode ter um overlay, uma facecam personalizada aí Uma bota de facecam personalizada para você utilizar aí nos seus vídeos, nas suas lives, nas suas gameplays E lembrando que você não precisa baixar nada, usar Photoshop nem nada disso Você pode só personalizar ali online mesmo e baixar a sua facecam Então vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula O primeiro você vai acessar esse site aqui ó, que eu vou deixar aí na descrição E aqui tem várias opções, aqui você pode baixar vários designs, facecam, até de capas Tem várias coisas que você pode baixar para usar aí nas suas lives Então aqui em cima ó, depois dessa opção de home aqui do lado, tem várias opções A gente vai usar essa opção aqui, facecam Você clica e aqui ó, do lado aparece facecams animadas, editor online, Photoshop, PSD Então você pode baixar e editar no Photoshop Mas o que a gente quer é editar online Então tem 40 modelos aqui que a gente pode editar online E olha só o tanto de opções que você pode aqui editar ó, de facecam que você pode pegar para utilizar aí Então eu vou escolher essa opção aqui E olha só, eu escolhi essa cor aqui E aqui ele já diz as coisas que você pode mudar fora essa cor original né Então tem várias cores aqui que eu posso utilizar E para eu editar, ele também tem um vídeo aqui embaixo ó Para eu editar eu clico aqui em Launch, editor online E agora ele veio para essa opção aqui E olha só, a primeira opção é a de cores Então ó, tem várias cores aqui ó Você pode ir olhando aí, trocando as cores, caso você queira E aqui você, é o texto aqui do meio ó Você coloquei inscreva-se Aqui as fontes, normal, italic, bold Aqui a família da fonte Embaixo a cor que aparece dentro daquele texto E aqui também o tamanho do botão e horizontal, vertical, posição também Aqui do outro lado temos as opções de redes sociais Aqui caso você queira ó Eu coloquei essa Instagram E também o nome que você quer que apareça lá ao lado da opção de Instagram Aqui eu coloquei YouTube e também o nome E aqui você altera o tamanho nessa última opção E também as cores dessas redes sociais Feito todas as alterações que você quer Você clica aqui em Download Aí ele baixa E agora eu vou te mostrar como você vai colocar lá dentro do OBS Então já aqui no OBS Studio Você vai vir na opção aqui de Fontes Vai clicar com o botão direito Adicionar E vai vir na opção de Imagem Aqui você pode colocar o nome Facecam E clica em OK Daí você vem aqui em Explorar Escolhe a Facecam que você baixou lá no seu computador E clica OK Agora só é você posicionar aqui ó Como eu já tenho uma Então fica assim É só posicionar na minha câmera E eu posso clicar CTRL Juntar as duas, a câmera e a Facecam E vir aqui nessa opção de Agrupar Que ele agrupa e cria um grupo Pra eu mover pra onde eu quiser Então é assim que você cria o Facecam Personalizado aí um overlay Pra você utilizar nas suas lives E também utilizar aí pra gravar vídeo Gravar tela e tudo mais Onde você queira utilizar Espero que tenha gostado dessa aula É isso Se inscreve no canal Deixa o like pra ajudar Valeu e até a próxima Tchau